Olá pessoas, meu nome é Adriano Moraes e nesse vídeo aqui, né, eu trouxe um exercício diferente para vocês. Eu trouxe aqui uma questão de concurso público, beleza? Eu vi num short, naqueles vídeos curtos, né, short, curtos, naqueles vídeos curtos do YouTube, beleza? Ó, a pergunta é assim, ó, em um projeto foi utilizada a escala de 1 para 250, significa que cada um vale 250 centímetros, né, beleza? Isso quer dizer que uma medida real de 20 metros no projeto medirá? Então, vamos pensar aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, o que acontece aqui, ó, ele está dizendo assim, eu vou usar as mãos aqui, vamos pensar aqui, ó, Ele está dizendo que 1 para 250, cada um vale 250, esse aqui vale 250, beleza? E ele está dizendo assim que ele quer saber 20 metros, se esse aqui vale 250, né, centímetros, e esse aqui vale 500 centímetros, né, ali, então aqui nós temos 5 metros, né? Cada dois dedos, 5 metros, 5, 10, né, 15, 20, esses dedos aqui mais duros, né, ó, 20, ó, 5, 10, 15, esse aqui, né, 15, e esse aqui, 20, 20, compreende? Então, são os 8 dedos, a resposta, letra A, compreendeu? Facinho, né, você viu que não precisou de fazer conta, não precisou de fazer nada, ó, Pense comigo, se cada um tem 250, eu quero 20, né, 20 metros, né, aqui, ó, pensa comigo aqui, 250 centímetros são 2 metros e meio, 2 metros e meio mais 2 metros e meio vai dar o quê? 5 metros, não é verdade? Isso significa que aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5 e aqui tem 5, e como são 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, beleza? A questão, o que eu tento explicar para vocês é que tudo é uma questão de como você vê as suas mãos, compreende? De como você vê, ó, nessa mão aqui eu consigo fazer, eu consigo fazer mais posições de tabela, por exemplo, aqui, ó, Aqui eu já tenho mais dificuldade para fazer isso aqui, meu dedo fica torto ainda por enquanto, mas como eu sei que é uma questão de treino, Por que é uma questão de treino? Por que eu consigo melhor nessa mão e não consigo tanto com essa que é por causa do violão, entendeu? Essa aqui eu comecei a fazer, é, aprender a tocar violão, desses dedos aqui eles esticam melhor, entendeu? Eles combinam melhor um com o outro, então o que acontece? Por que isso aqui é por causa de treino? Então, eu estou tentando o que? Soltar os meus dedos, entendeu? Para quê? Porque quanto mais, é, quanto mais permuta eu consiga fazer de tabelas aqui, mais poderosa, mais potente vai ficar a minha configuração de mãozinha para o tabelar, entendeu? Ó, tenta compreender, tenta pensar comigo aqui, ó, aqui eu tenho 24 unidades, aqui eu tenho mais 24 unidades, aqui eu tenho mais 24 unidades, entendeu? Tudo isso aqui, ó, aqui eu tenho mais 24 unidades, compreende? Aqui eu tenho mais 24 unidades, né? Aqui eu tenho mais 24 unidades e aqui eu tenho mais 24 unidades de uma forma que não se repetiu, compreende? Isso dá para aplicar em inúmeras coisas, em inúmeras coisas. Por que? Porque você vai, você tem ali uma tabela para somar e para comparar, para imaginar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, pessoal! Falou! Falou!